Oi pessoal, sou o Cristiano Seix da Casa dos Quadrinhos e você está no novo Resumão da Casa. Durante toda a semana, a nossa equipe fica de olho em todas as notícias e novidades relevantes do mundo do entretenimento, games, animação, quadrinhos e afins e compilamos o que teve de mais legal para vocês. Ah, antes de começar as notícias, já deixe o seu like e se não está inscrito, se inscreve no canal da casa agora. Lembrando que o link para as notícias está na descrição do vídeo. Copa Estúdio é indicado ao Emmy Internacional pelo segundo ano seguido. E Cubit Zip indicado ao Emmy Kids 2020. O Emmy Kids International anunciou os indicados ao prêmio e entre eles está a série Eco Beat Zip do Copa Estúdio, indicada como melhor animação. O anúncio do vencedor será no dia 14 de outubro. A animação, de autoria de Rodrigo Soldado, é uma coprodução com a National Geographic Kids América Latina e foi financiada com recursos de leis de incentivo da Ancina. Em Eco Beat Zip, Eco e seus amigos são seres que vivem na nuvem e trabalham em uma ferramenta de busca da internet, o Beat Zip. Eles têm que encontrar respostas para as questões mais complexas, afinal, nenhum resultado encontrado é algo inadmissível. Essa foi a segunda indicação seguida do Copa Estúdio ao prêmio de melhor animação internacional do Emmy. No ano passado, a empresa foi indicada pelo divertido Irmão do Jorel, coproduzida com o Cartoon Network. A cerimônia acontece online no dia 14 de outubro. Fique atento. CCXP Awards anuncia data, quadrinistas e ingressos de edição digital. Os organizadores da CCXP revelaram os primeiros detalhes da CCXP Awards, a Journey of Hope. Primeira edição 100% digital do maior evento de cultura pop do mundo, confirmada para acontecer entre os dias 4 e 6 de dezembro de 2020. Com alcance global agora. Além de trailers inéditos, bastidores das maiorias das produções do cinema e das séries, os tradicionais painéis com as celebridades também vão acontecer. Mesmo sem confirmar nomes oficialmente, o time da CCXP afirmou que os principais atores e atrizes de Hollywood estarão virtualmente interagindo com o público e contando muitas novidades. As áreas já conhecidas do evento, como Auditório Thunder, Arts Alley, Game Arena, Creators and Cosplay Universe, entre outras, também terão suas versões online dentro da plataforma. Apesar de disponibilizar 90% do conteúdo do evento gratuitamente, a organização anunciou outras três opções de participação. São elas, Digital Experience, Home Experience e Epic Experience. Nos vemos lá, claro! Novo projeto, Kiara Oscuro Studios está no Catarse. Está online a campanha para a produção do livro ilustrado Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Kiara Oscuro. E o Catarse atingiu a meta inicial em praticamente 24 horas. A Kiara Oscuro foi criada por Ivan Costa e Joe Prado, uma das maiores empresas de esenciamento de ilustradores e quadrinistas do mundo. responsável pelo gerenciamento da carreira de artistas do Brasil e do exterior. Talvez você não saiba, mas muitas das histórias em quadrinhos recentes dos Vingadores, Superman, X-Men, Aquaman, Capitão América, Batman, muitos outros ícones das HQs, são desenhadas, artesfinalizadas e coloridas no Brasil por artistas brasileiros, muitos deles da Kiara Oscuro. Lembrando que nossos professores Eduardo Pancic e Márcio Fiorito fazem parte da equipe de artistas da Kiara Oscuro. E alguns ex-artistas aqui da Ghost Jack também. Bom, voltando a falar do projeto. Esse será o quinto yearbook da Kiara Oscuro. O livro terá 120 páginas em capa dura, com 50 desenhos de páginas duplas criados pelos artistas. Todos os recursos levantados e descontados dos cursos de produção e impressão serão doados à instituição e ONGs para ajudar a trazer mais dignidade e qualidade de vida para pessoas a todo o Brasil. A venda acontecerá exclusivamente pelo Catarse até 19 de outubro e não haverá venda posterior à campanha. Vamos ajudar. Leitura se consolida como a maior rede de livrarias do Brasil. Dando continuidade ao seu plano de expansão, nesta última quinta-feira, a Livraria Leitura de Minas Gerais inaugurou mais uma loja. Localizada no Santana Park Shopping, a nova loja de 410 metros quadrados será a 14ª da rede mineira dentro do estado de São Paulo. E além de livros, também irá disponibilizar itens de papelaria, presentes, suprimentos de informática e geek, quadrinhos lógicos. Contando com o novo espaço, a leitura lista em seu site 74 lojas físicas e tem plano de abrir ainda este ano mais uma loja no Rio de Janeiro e outra ainda em Recife. Astros da Marvel e DC se reúnem no filme Duna. A Warner Bros. divulgou o primeiro trailer de Duna, adaptação cinematográfica do livro de ficção científica de mesmo nome de Frank Herbert, e que estreia em 18 de dezembro. Tendo uma legião de fãs pelo mundo, a série literária é uma das mais amadas do gênero, obra considerada um dos principais pilares da literatura de ficção científica. Nessa nova adaptação cinematográfica, dirigida por Dennis Villeneuve de Blade Runner 2049, o longa conta com o elenco ao nome de peso, liderado por Timothy Chalamet e Zendaya, responsável por dar vida aos personagens criados por Frank Herbert. Escrito em 1965, Duna mostra um futuro pós-computadores, em que os seres humanos se expandiram por todo o universo, formando um império intergaláctico subdividido entre diversas famílias nobres. Ao se mudar para o planeta Arrakis, o protagonista da história, Paul Atreides, se vê no meio de um conflito político e, ao lado de sua mãe, confronta seu destino como figura messiana do povo nativo. Por trazer uma abordagem crítica de temas como imperialismo, fanatismo religioso, totalitarismo e corrupção, o livro de Herbert se mantém atual mesmo 55 anos depois de sua publicação. Ayo Miyazaki, Primeiro Olhar O Museu da Academia de Cinema revela storyboards e detalhes da exposição histórica. Quando o Museu de Academia de Imagem e Movimento nos Estados Unidos tiver sua tão esperada inauguração em 30 de abril de 2021, será com a primeira retrospectiva do Museu Norte-Americano dedicado à lendária carreira de Ayo Miyazaki. O renomado animador japonês e confundador do Estúdio Ghibli é o tema da exposição. Curada por Jessica Niebel e Raul Guzman, em colaboração com o Estúdio Ghibli, claro, apresenta mais de 300 objetos da carreira do diretor, desde storyboards desenhados à mão e desenhos de personagens a pôsteres de clipes de filmes. Muitos dos objetos apresentados na exposição nunca foram vistos fora do Japão. De acordo com o Museu da Academia, a exposição de Miyazaki é organizada em sete sessões e é projetada como uma jornada imersiva pela carreira do grande diretor de animação. O patch mais recente Fortnite adiciona Stark Industries como um novo local. Os jogadores de Fortnite receberam uma nova atualização que traz um conteúdo canônico baseado no universo Marvel. A Stark Industries chegou a Fortnite e todo o campus de Tony Stark está disponível para os jogadores explorarem. O patch mais recente Fortnite adiciona um escritório de alta tecnologia do gênio super-herói da Marvel como uma nova área no mapa, junto com algumas outras adições, incluindo novos inimigos controlados por inteligência artificial. A novidade faz parte da atualização intitulada Stark Industries Update, que adiciona ao mapa a localização mencionada. Uma arma inédita e uma abordagem diferente para um dos modos de jogo. Acho que vale jogar. Homelander toma leite em ilustração feita por o artista brasileiro Butcher Billy. Homelander, o líder do grupo setting The Boys, ganhou uma ilustração feita pelo artista Butcher Billy. Butcher é um ilustrador brasileiro que oferece uma proposta inovadora de cultura moderna combinando ideias, imagens, letras e humor juntos. Ficou conhecido por misturar elementos da cultura pop em suas artes. Recentemente, o ilustrador recriou o momento em que Homelander, vivido pelo ator Anthony Starr, bebe o leite materno de Madeleine Steele, interpretada muito bem por Elizabeth Shue na série. A ilustração acompanha a mensagem Got Milk, algo como Tem Leite, ironizando a famosa campanha pro leite de anos atrás nos Estados Unidos. Os quatro primeiros episódios da segunda temporada do The Boys já estão disponíveis na Amazon Prime Video. O quinto rapítulo chega na próxima sexta-feira. Lembrando que a série já foi renovada para mais um ano, igual já falamos aqui. Desenhista revela que Diana Rigg foi inspiração para Gavinha Arqueira nas HQs. Diana Rigg é Olena Tyrell, a rainha dos espinhos de Game of Thrones, que faleceu dia 10 de setembro, aos 82 anos, foi a inspiração principal para o visual da Gavinha Arqueira nas HQs da Marvel. A informação foi compartilhada no Twitter e confirmada pelo ilustrador Jamie McKelvey, que informou o criador David Aja usou o visual de Rigg na série Os Vingadores como base. Apesar do mesmo nome, a série Os Vingadores não tem relação com a equipe de heróis da Marvel. A produção de Espionagem foi lançada em 1961. A Gavinha Arqueira Kate Bishop, integrante do grupo Jovens Vingadores, é uma heroína tão cheia de personalidade que acabou merecendo sua própria série. A Gavinha Arqueira ganhará seu próprio título em dezembro, escrito por Kelly Thompson, a roteirista responsável por A-Force, ilustrado pelo estreante no título Leonardo Romero. Usando um uniforme que pode ser considerado uma mistura do uniforme do Gavião Arqueiro e da Árpia. Vamos aguardar. DC FanDome, explorando o multiverso. O DC FanDome, grande evento virtual da DC Comics e Warner Brothers, foi originalmente programado para acontecer no dia 22 de agosto. No entanto, a pedido dos fãs, ele acabou dividido em duas partes. A primeira chamada de DC FanDome, Hall of Heroes, que foi exibida no dia 22 de agosto, e teve como foco os grandes anúncios da DC nos filmes e games, reunindo 22 milhões de espectadores ao redor do mundo. Já a segunda parte, DC FanDome, Explore o Multiverso, foi separada em quatro áreas de conteúdo inéditas. O Watchverse, com destaque para a série de TV, o Insiderverse, que foca nos bastidores das produções, o Fanverse, com conteúdos interativos, e o Youverse, com conteúdos de cosplay e artes feitas pelos fãs. Além disso, os conteúdos do Hall of Heroes durante esse mega-evento, os fãs puderam controlar sua própria experiência de visualização de mais de 100 horas de conteúdo. Estou destacando o trabalho de mais de 500 talentos, artistas e escritores ao redor do mundo. Separando apenas o conteúdo que se quer ver, quando ver, onde ver. Este evento dá aos fãs a oportunidade de levar seu amor pela DC a outro nível. Os fãs tiveram acesso a conteúdos exclusivos dos bastidores na TV e no cinema, uma extensa biblioteca de quadrinhos da DC, bem como fã-arte, cosplay e muito mais. Vale dar uma procurada no material. Uma experiência no Pátio Digital Academy O Pátio Digital Academy é uma experiência de ensino nova, de aprendizagem, muito inovadora e estimulante. O objetivo é formar profissionais para trabalhar no mercado de jogos e animações. Todas as disciplinas desta nova plataforma têm vídeo-aulas expositivas, apostilas, atividades interativas e tudo planejado pelos melhores profissionais nessa área de game e animação 3D. Para alunos de todos os níveis, com ou sem experiência prévia. O site do Pátio foi liberado acesso a um pouco das aulas, como lógica de programação, 3D Blender, transmídio e direitos autorais. Através do link Start Experience. Este link é para todos que queiram conhecer essa nova plataforma e assim poder experimentar e decidir se quer ser parte dessa nova forma de aprender, que é o Pátio Digital Academy. Nesta semana, vamos estar falando um pouco de quadrinhos que não são nem dos Estados Unidos, nem da Europa, nem do Japão, nem da Coreia. Vamos procurar um pouco o quadrinho de outros países que não estamos acostumados a conhecer material. Você tem algo para nos indicar? Coloque aqui nos comentários qual quadrinho que não é norte-americano, europeu ou japonês que você acha legal e já conheceu. Fala para a gente e semana que vem nós vamos indicar algumas coisas. Tudo bem? Então, fico por aqui e ótima semana para vocês. Stop The Bass Tchau, tchau.